Gente, vamos lá. Rômulo. Sabe o volante Rômulo? 23 anos? Pois é, ele recebeu uma proposta oficial da Europa. Uma proposta de 2 milhões e meio de euros, algo em torno de 13 milhões de reais. A proposta foi oficial, papel timbrado, na mesa dos clubes envolvidos. Mas o Internacional, que não revela qual é o clube, até faz algum mistério, a gente só sabe que clubes da Itália e da Turquia queriam ele, então provavelmente é de lá, o Inter agiu rápido, já conversou com a diretoria do Atlético e recusou a proposta. Por quê? A diretoria colorada tem uma cláusula de compra, no valor de 3 milhões e 600 mil reais, para ficar com 70% do volante 23 anos, que voltou a ter protagonismo, estava com moral com uma ano, perdeu um pouquinho quando o Kudê chegou, mas agora já voltou a jogar. Pois bem, a partir de então, o Inter se agilizou e foi lá e acertou com os caras. Não, não, eu vou ficar. E agora só questões burocráticas impedem um anúncio da compra oficial do Romulo, que vai ser comprado. Mas essa proposta agilizou o processo e meio que obrigou, é óbvio que é um termo que eu estou usando aqui, mas é licença poética, obrigou o Inter a ficar com o atleta a comprar. Por quê? Primeiro, porque ele está dando resposta dentro de campo. A gente está vendo aí, o Romulo joga bem como primeiro, segundo homem de meio e tal, ele está sendo uma grata surpresa. E segundo, porque, bom, se esse cara jogando pouco o Inter, sem ter protagonismo, já tem uma proposta de 2 milhões e meio de euros por ele, é porque o mercado vê qualidade nele e quer um possível ativo para ser revendido. Tu pega ele, bom, paga aí 3 milhões e 600, hoje não dá nem 1 milhão de euros, né? Compra ele por menos de 1 milhão de euros e aí bota para jogar com o Inter. De repente com um protagonismo maior, tendo maior sequência, tu pode vender ele por 4, 5, tem só 23, mesmo que já vá para 24, 25, tu pode fazer mais grana num possível negócio para o mercado europeu. Este é o ideal, este é o mundo ideal, o cenário ideal que está sendo criado, mas é a história com o Romulo Volante Colorado.